Balança toda pra andar, balança toda pra andar, balança tanto que já avançou meu coração. Balança e beijo que é bom, tu é até o bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Mas antes vem de pagar, que ela não se cansa, vai no caminho do balanço, balança sem parar. Balança e beijo que é bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Balança e beijo que é bom. Balança toda pra andar, balança até pra andar, balança tanto que já avançou meu coração. Balança e beijo que é bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Balança e beijo que é bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Balança e beijo que é bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Balança e beijo que é bom, e vai juntando um olhado de gente que sofre com o seu andar. Caindo, caindo, caindo nos braços meus Aplausos Aplausos